Salve, salve família, beleza? Bem-vindo ao canal mais uma vez aqui, rapaziada, trazendo pra vocês mais um vídeo Dar days, família! Vamos ver qual é que é desse jogo aqui, primeira vez no canal Antes de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like Compartilha este vídeo, vamos bater 20k, moleque, vocês podem me ajudar nessa parada, eu tenho certeza A gente vai conseguir bater 20k no canal E aqui vamos nós, né mano? Vamos aqui começar o bagulho, lembrando que é a primeira fase, eita porra Já começa como, mano? Já começa com o gigantesco ali dando trabalho Então só vamos, mano, e a gente tem o que? Um martelinho, né mano? É isso que a gente tem? Muito bom, mano Então vamos lá, a gente precisa fazer algumas paradas aqui Ó, tem um robô aqui Vamos usar o robô É, agora faz sentido pra mim, tá ligado? Ai não, mano, olha quantos zumbis, meu parceiro Se afasta suas pragas Carrega o bagulho aí, parça, vamos Só cabeça, mano Foi Beleza, conseguimos tirar esse maluco, eu fiquei meio assustado, tá ligado? O cara vindo, eu falei, mano, como que não vai ganhar desse maluco? É impossível Olha o tamanho do maluco, mano É impossível, filho Com um martelinho, tá ligado? Não dá não, pai Ainda bem que apareceu um robô do nada ali, tá ligado? Uma mágica ali, qualquer coisa Apareceu um robô ali que ajudou a gente Senão a gente tava completamente fodido Mas é isso, tá carregando aqui agora a segunda parte A primeira parte já foi assim Começou assim, tá ligado? Aí, ó, tá mostrando aqui as paradas Ó, o barraco robô Vou pular Nossa, lá vem zumbi, mano Toma Toma Caralho, né? Achou um radinho com ele, mano Vamos parar lá pra ver qual é que é aqui Vamos pegar esse bagulho aqui Tá vendo? Dá pra coletar as paradas, ó As plantas, dá pra coletar os bagulhos Vamos ver como é que tá aqui Hum, dá pra fazer uma arma, pai Ah, moleque Agora o chicote vai estalar, meu parceiro Agora o chicote vai estalar, por quê? A gente pegou uma arma, meu parceiro Agora o bagulho é louco Tomara que não seja uma arma que gospe e prego, tá ligado? Caraca, mano Então tem vários mapas aqui, ó E a gente tá indo pro próximo mapa Ali é a nossa cabana, onde fica nossos bagulhos E vamos ver qual é que é aqui, né, mano? Tá carregando aqui É a primeira vez que a gente cola, né, mano? Então demora pra carregar O bagulho é louco, né, pai? Só que dessa vez a gente tá com uma armada Eu acho que dispara sozinho, hein Ó, tem um bagulho pra pegar aqui, ó Vão coletar pra não levar os bagulhos Vixe, são os bagulhos do chão, mano Você tá maluco É, dispara sozinho também Se você for na direção Botar na direção dos bichos Nem sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade Boa Vou lá, azul aqui Tirar uns bagulho aqui Nem sei o que eu tô fazendo aqui Nem sei o que eu tô fazendo aqui, mano Tirar umas pedras também Caraca, tô cercadaço, pai Caraca, quase deu ruim, mano Quase deu ruim Zumbi já comeu meu cérebro, mas Deixa eu ver aqui Caraca, tem vários lugares pra explorar nessa porra Maluco Vou voltar aí pro... Ah não, fui no lugar errado É aqui Tem que esperar agora umas partes Segunda aqui Enquanto vocês vão ver alguma coisa que a gente tem aqui Vamos pegar recompensa aqui de grátis Tem umas paradas pra ganhar aqui de graça também Suplementos Recursos e ouro, mano Tem um e-mail que você recebe aqui Vamos pegar tudo A gente tá sem espaço, tio Caramba, mano Vamos correr pro bagulho Vamos a milhão, né? Vamos entrar Tá carregando, né, mano? Que é natural do jogo Caramba, a gente precisa sobreviver, mano Você tá maluco Já imaginou uma invasão zumbi, mano? Que louco Você é doido Caraca, moleque Tem uma moto Que tem uma moto aqui, mano As cartinhas Vamos construir o bagulho, mano Caraca, mano Ó, tem vários locais aqui, ó Vamos dar uma explorada aqui Pra gente dar uma olhadinha Ó, tem um carro que dá pra gente mexer também A gente precisa das peças pra montar Moto, carro Robôzão 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 tá nativa, mano Ó, tem um carneirinho pra gente comer, mano Carne de ovelha Tá tudo na sacola Ó, aplicar, né, moleque? Tá ficando sem energia Aqui deve ser alguma coisa Aqui, caldeirãozinho de rango Ó, mais um aí, ó Comida, né, pai? Lã Dá pra fazer roupa, hein? Aqui dá pra construir, ó Limpar aqui a casa Vamos organizar aqui Acho que dá pra gente montar a casa aqui, mano Olha aí, mano Como já ficou diferente Caraca, olha aí A gente tem todo o terreno pra gente construir, mano Bacana, hein, pai Com a porta do lado da outra Caramba, mano Olha aí Aí, mano Olha pra fazer uma plantaçãozinha aqui De milho Será que dá pra quebrar alguma coisa com isso aqui, mano? A gente tem que construir um machado, velho Caraca, mano Dá pra fazer uma casa bem pica, mano Bom, se vocês quiserem que a gente traga mais aqui É só deixar aí nos comentários Que a gente traz, mano Tô achando bem da hora aqui, ó É um jogo de sobrevivência A gente tem que criar um machado Essa picareta aqui Aqui o machado, ó Tem mais pedra Pedra, mano Tem que pegar pedra Pegar madeira Que é bem importante, tá ligado? Bom, família É isso, mano Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Se vocês quiserem que a gente continue aqui Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Ó, vai dar certo Tem um helicóptero ali, mano Vou sacar da carne aqui Caraca, mano Tem até um helicóptero velho aqui, ó Show, mano Show É isso, família Espero que vocês tenham curtido, mano Se inscreve aí pra dar aquela força Ativa o sininho Pra receber as notificações É nóis Até o próximo vídeo Que Deus abençoe vocês aí Valeu Tamo junto Fui Tchau